E nós começamos a edição de hoje com informações da apreensão de mais de 160 armas em uma fazenda de Guaranésia. O armamento pertencia a um colecionador e, segundo a polícia, estava na mira de uma quadrilha que atua na nossa região. Segundo a Polícia Militar Ambiental, o material estava em uma fazenda de um colecionador em Guaranésia. A PM chegou ao local após denúncias anônimas. Inclusive, as informações davam conta de que criminosos já estavam monitorando a propriedade. O objetivo seria subtrair as armas para utilizá-las em crimes na região. Nós recebemos, durante a operação do feriado de Nossa Senhora Aparecida, informação de que um cidadão estava em sua residência com cerca de 190 armas de fogo. E, de posse dessas informações, em contato com outros informantes, outros colaboradores, recebemos informações, inclusive, que já havia cidadãos infratores da lei, e, quanto mais, no cometimento de vários crimes, já observando o proprietário dessas armas, com o intuito de subtraí-las. Então, de imediato, nós deslocamos até a residência, fizemos o contato com o proprietário das armas, o qual nos recebeu muito bem, nos franqueou a entrada e nos mostrou o arsenal. Ao ser solicitada a documentação referente da regularização das armas, não foi apresentada. Então, é o momento que nós fizemos a apreensão desse armamento. Então, como os senhores podem observar, são, ao todo, 166 armas de fogo de diversos calibres. E nós temos várias armas aqui com características diferentes, desde pequenas pistolas, garruxas, a armas de maiores calibres, calibre 12, inclusive fuzis, armas com características bem peculiares. Então, é um arsenal bastante variado e que estava despertando a atenção de cidadãos infratores aqui. Nós temos, inclusive, uma bengala calibre 9 milímetros, ok? Calibre 9 milímetros, que também foi localizada no local. Então, vou mostrar para os senhores, ó. Está certo? Então, um armamento também diferente, mas que também pode trazer risco para a população. Conforme nós demonstramos, então, a nossa preocupação foi trazer segurança, em primeiro lugar, para o proprietário das armas, conforme já foi dito, ele estava sendo alvo, né, de investida de possíveis autores, cidadãos, quanto mais, no cometimento de delitos, que iriam subtrair. Então, a nossa preocupação foi trazer, em primeiro lugar, segurança para esse cidadão, trazer segurança também para as pessoas, os moradores aqui da nossa região, está certo? Que essas armas não pudessem, então, cair na mão aí de pessoas indevidas.